Galera, a qualquer momento, podemos ter aí um teaser trailer do próximo personagem DLC do MK1, né? E o Kameu também novo, né? Além disso, aí a gente sabe que quando sempre sai um personagem, vem sempre um Kameu junto. A gente tá vendo aí, Herma e Quan Chi, né? Quem será? Quem será? Quem será o Kameu também? Eu vou te responder agora e ainda mais um insider que fez o vazamento do próximo Kameu, que a gente pensava que era um, mas segundo esse insider que acertou tudo, né? Vocês lembram antes aí o Fate Untinou, que o cara acertou tudo aí no começo do jogo, ele disse o nome de um Kameu. E também uma coisa que pode revigorar o Mortal Kombat 1, tirar esse flop que tá o jogo. Que, vamos ser sinceros, está osso. E duas coisas que o Ed Boon prometeu, ele prometeu na conta oficial dele, que pode estar chegando a qualquer hora, a qualquer momento aí. Principalmente, vamos ficar esperto essa semana. Você tá vendo o vídeo na quinta, já fica esperto. Bora lá conferir tudo. Galera, antes da gente falar do DLC, vamos falar as duas coisas que o Ed Boon está prometendo. Que pode aí trazer o Mortal Kombat 1, dar um fôlego muito grande se acontecer isso. Tudo começou, né? Num jogo lá da WWE, né? Aquela luta livre que tem nos Estados Unidos, que é muito famoso lá. E aí, um cara levantou um cartaz lá. Wi-Fi Filter. Please, Mr. Boon, né? Queremos o filtro de Wi-Fi. Isso aí, eu acho que todo mundo concorda. Você pega lá, pega um Play 5, pega uma TV, um notebook gamer, sei lá. E não tem dinheiro pra comprar um cabo. Pelo amor de Deus. Nem vou entrar nesse assunto, senão eu fico salgado, né? Aí, o Event Hubs, que ele cobre bastante coisas, né? Do Mortal Kombat. Aí, ele postou. E o Ed Boon repostou. Olha o que o Ed Boon disse. E ele fala qual que vem primeiro, que eles estão mais focados pra trazer. Está chegando em breve, eu juro. Confia. Será, Ed Boon? Você não tá metendo louco? Pra as pessoas compram mais o jogo? Filtro de Wi-Fi e o tão famoso e esperado Crossplay. A maldade em Pels League 4 aí, que é o nosso campeonato, foi cancelado por causa do Crossplay. Porque ia ter player do Xbox, do PC e do Playstation. Aí, a gente resolveu cancelar, esperar o Crossplay pra depois fazer, talvez, o ano que vem, né? Só precisamos ter certeza de que são sólidos, né? Então, o Ed Boon tá dando ali uma... Vai, uma... Não uma desculpa, mas um argumento, né? Eles estão testando algumas coisas ali. Para o filtro de Wi-Fi, que seria excelente, pelo amor de Deus, ninguém merece. Você compra o cabo ali, tudo certinho. Quer jogar, vai ver um cavalo de 300 de MS no Wi-Fi e ainda vai ficar bravo porque você quita, né? Não tem como, né? E mais informações em breve. E olha o que ele fala aqui embaixo. Ó, estamos trabalhando em mais coisas. Olha aqui. Estamos lançando os recursos e o filtro de Wi-Fi vem em primeiro lugar. Então, já deixou o Crossplay em segundo plano aí nessa parte do Ed Boon. Agora, vamos ver por que o teaser do próximo personagem pode ser postado a qualquer momento. Tem aquela playlist, se você entrar aí no perfil oficial, não é Warner Play, nem nada, nem Warner. É o perfil oficial Mortal Kombat 1 oficial. Tem uma playlist lá com 28 vídeos, né? Que tá todos os trailers que eles fizeram, até Combatcast ali, se eu não me engano. Eu não sei se Combatcast tá no meio. Mas todos os trailers, anúncios, desde o primeiro do anúncio, eles postam lá, vocês sabem. E essa semana, desde domingo, se eu não me engano, até demorei pra trazer esse vídeo. Se eu não me engano, desde domingo, ó, tem um vídeo escondido. Olha aqui. Unveable videos are hiding, né? Tem vídeos escondidos. É um só, porque se eu não me engano, também, dê uma olhada, era 27 vídeos ou era 26. Agora eu também tô meio confuso. Eu não lembro se era 26 que tinha ou era 27. Tem um escondido aí, né? Tem um escondido. E o próximo DLC, comenta aí embaixo quem que vocês acham que é primeiro no vídeo. Já vão comentando aí quem que vocês querem logo. Se a gente seguir lá aquela tabela, né? Que foi vazada pelos dataminers, seria o Huanxi. E é ele mesmo. É o Huanxi, sim. Mas o Kemmel parece que mudou. Não é aquele lá que a gente já vai mostrar. Nessa parte, o Omni-Man, ele foi postado um teaser antes. Vocês lembram? Então, por isso que eu tô falando que vai sair um teaser a qualquer momento. Não vai ser aquele trailer estendido, né? Que mostra gameplay tudo. Pode mostrar o Kemmel novo, lógico, eu acho que vai mostrar. Porque no teaser do Omni-Man mostra o Tremor, né? Mostra o Tremor ali. Não mostra os poderes que ele tem total, mas mostra um pouco. Não mostra o Fatal Blow do Tremor, né? Mas mostra um pouco. Então, a qualquer momento, não se assustem. Porque já vem o teaser aí do Huanxi. Com certeza é o Huanxi o próximo personagem DLC. Isso é certeza. Vou te falar uma coisa que o Detainer falou do crossplay via PC, hein? Via PC e Xbox. O que ele achou lá? Fica aí no vídeo pra você descobrir. E aí, os próximos combat pack, os próximos personagens, né? Aqui no Reddit, a gente conhece que é a Terra Sem Lei e tudo, né? O que vocês acham, né? Que o Kuanxi será total jogável, né? Isso aí a gente já sabe. E o Mavado é o próximo camel, né? Do combat pack. Então, sai Kuanxi. E depois de um tempinho aí, igual foi o Omni-Man, depois saiu o Tremor, né? O Omni-Man dia 9 e, se eu não me engano, o Tremor dia 20, né? 11 dias aí de diferença. Então, vai ser mais ou menos assim. A gente sabe que é o Kuanxi, depois o Peacemaker, depois o Ermac, depois o Homelander e depois o Taqueda. Vai ser aí, por enquanto, se eles não alterarem, né? E por que não vai ser o Mavado? Olha isso aqui. Olha que o Fate Untinou falou. O Fate Untinou, você sabe, né? O cara acertou tudo. E ele falou que o Mavado não é o próximo. É a Camillion, a Camillion Fêmea lá, que aparece no modo histórico, a Tânia lá, que ela é uma guardiã lá, uma guarda lá, da Zungade, né? Nem lembro mais o nome. A gente já deu uma olhada lá na Camillion Fêmea. Pode ser, segundo o Fate Untinou, ele tem informações de Insider, né? Privilegiadas. Vocês lembram que ele acertou? O de todos os Insider foi o Fate Untinou. O que mais acertou, né? O Rore também, Fate Untinou, acho que acertou mais, porque ele era mais ativo na rede, então ele falou mais e acertou mais, né? Então ele tá falando aqui que o Mavado não é o próximo que vai vir junto com o Quan Chi. E sim a Camillion. E agora, o que o Detain falou, né? Sobre o Crossplay no PC e no Xbox. Pô, né? Ele disse que o Crossplay já está funcionando, no PC, né? Ele achou o código e tentou ali funcionar com o Xbox, né? Mas ele não conseguiu. Mas, pelo menos, ele já viu que tá ali no código que o único jogo que dá pra... A única plataforma que dá pra você fazer o Data Mine é o PC, né? Por isso que, às vezes, o PC não tem. A Netherrealm nem deu a beta ali para jogadores de PC pra ninguém descobrir tudo, né? Mas já tá aí um avanço, né? Deve ter alguma coisa da Playstation que deve tá aí demorando um pouco pra esse Crossplay sair. Mas a gente já viu que o Ed Boon falou que vai vir primeiro o filtro de Wi-Fi, né? Se você joga de Wi-Fi, você vai jogar só com Wi-Fi lagado. Então, vocês vão ver o tanto de gente que vai começar a usar cabo, graças a Deus, né? Se você não usar cabo, você só vai jogar com lagado. Com lagado de Wi-Fi. Aí você que decide. E vocês, galera? Tão louco aí pra jogar com o Quan Chi, o feiticeiro? É lógico que a gente jogou com ele, né? Ali no modo história, nas torres. Mas você sabe que ele tem os mesmos golpes do Shang Tsung e do Mortal Kombat 11, né? Você pode ver que é o mesmo golpe, é a mesma coisa. Ó, você pode ver aquele tapão que dava o Crushing Blow. E o Ermac tem a mesma jogabilidade do Noob Saibot, né? Lógico que não vai ser assim, galera. Relaxem. A Netherrealm não seria maluca de fazer isso aí. Se ela quiser fazer isso aí, aí sim ela enterra o jogo praticamente. Ela enterra, fecha o caixão ou crema. Não sei mais o que fazer, né? Não sei mais o que responder nessa parte. Então, ó, próximo DLC, a qualquer momento a gente pode ver o teaser do Quan Chi e o lançamento dele acho que será em dezembro, né? Ali, talvez, antes do Natal, né? Já vai passar um mês ali do Omni-Man. Ou talvez, sim, passado Natal, acho que vem bem no comecinho de janeiro. E aí, a Camillion, né? Que o Feitão Tino está falando que vai ser a próxima. A Camillion vem ali lá para o dia 15 de janeiro, mais ou menos, nessa parte, né? Mas o Quan Chi, com certeza, é o próximo. A gente só não sabe se a gente seguisse aquela lista da Amazon e que vem colocando, né? Porque colocou também Omni-Man e Tremor em primeiro e foi certo. Depois colocou Quan Chi e Mavada. E agora estão falando que é a Camillion Fena. O que vocês acham? Comenta aí embaixo o que vocês mais esperam. o Crossplay ou o filtro de Wi-Fi, finalmente, sem lag. Quem quiser jogar lagado, que joga com os lagado, né? Pelo amor de Deus! Tem dinheiro para comprar um Play 5 e não tem dinheiro para comprar um cabo de 20 conta de bull. Meu Deus, Ed! E não se esqueça de assistir aí a KL do Sal, né? A série aí com as lutas meme das lives lá da KL do Sal, que vocês dão risada aí, que vocês gostam. Tem um monte de episódio. Deve ter mais de 25 aí episódios. E eu não vejo muita gente assistindo. Às vezes vocês não estão recebendo a notificação. Dão uma olhada lá na playlist. E fica aí com os dois vídeos que o YouTube está te recomendando. Então é isso, galera. Vamos buscando por aqui mais novidades de Mortal Kombat e atualização. Saiu teaser do Quan Chi, trailer, qualquer coisa. A gente vem correndo aqui reagir, explicar os golpes, alguma coisa. E ver o que a gente acha aí. Será que Mortal Kombat dá uma revigorada? Tomara que sim, pelo amor de Deus. Porque tá triste. E fui!